Vamos falar sobre o estudo do meio. O que é o estudo do meio? Como fazer um estudo do meio, seja com seus alunos do ensino fundamental, do ensino médio ou até mesmo do ensino superior? Quais são os procedimentos para realizar o estudo do meio? Bom, se você está chegando agora, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu vou procurar apresentar tudo o que você precisa saber, claro, de uma maneira resumida, sobre o estudo do meio. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. O estudo do meio é uma prática essencial, não só para o professor de geografia, mas para qualquer disciplina. Isso porque o meio em que nós estamos, ele é interdisciplinar. Não existe a rua da língua portuguesa, a rua da matemática, a comunidade das ciências, pensando numa comunidade, num bairro, dentro de uma cidade. As manifestações sociais e ambientais, elas acontecem de forma interdisciplinar. Por isso que é importante que nós possamos proporcionar momentos de estudos fora da sala de aula para que os nossos alunos ampliem o olhar sobre o espaço e compreendam as diferentes manifestações da natureza e da sociedade no ambiente em que eles vivem. A prática do estudo do meio, ela não se remete apenas a tirar os alunos da sala de aula. Também não é passear com os alunos. Passear, eu passeio com a minha família, eu passeio com o meu cachorro, eu passeio sozinho. A gente não leva aluno para passear. A gente leva aluno para fazer trabalho de campo ou para realizar o estudo do meio. Aliás, a primeira pergunta. Tem diferença entre trabalho de campo e estudo do meio? Tem. Todo estudo do meio requer um trabalho de campo, mas nem todo trabalho de campo está dentro de um estudo do meio. Por exemplo, você vai levar os seus alunos ao teatro. Então você levou ao teatro, eles assistiram a peça, depois vocês voltaram para a sala de aula, fizeram um debate. Ok. Isso foi o estudo do meio? Não. Isso foi uma saída, uma saída para ir ao teatro, para entender alguma outra coisa. Você levou os seus alunos, sei lá, ao mercado. Você fez um trabalho de matemática lá com os alunos ao mercado. Você fez um estudo do meio? Não. Você fez uma saída de campo. O estudo do meio, nós vamos ver aqui, que ele é algo maior. Ele exige, pelo menos, o pré-campo, o campo e o pós-campo. O estudo do meio, por si só, ele é uma prática de pesquisa, porque ele envolve questões teóricas e questões práticas. São processos de descobertas, são processos de pesquisas, que nem sempre ou quase nunca estão nos livros didáticos. Por isso que é importante que nós, enquanto professores de geografia, de história, de língua portuguesa, de matemática, é importante que nós, professores, pedagogos, possamos nos apropriar dessas informações e da literatura para poder, aí sim, trabalhar com os nossos alunos. É muito importante para os nossos alunos, porque ele aguça a reflexão e a observação sobre o meio. Geralmente, sobre o próprio meio em que o aluno está inserido. Muitas vezes, o modo com que nós vivemos, o modo com que nós nos organizamos, não proporciona a reflexão sobre o espaço, a observação crítica e a análise sobre o espaço em que nós estamos inseridos. Também é um tipo de trabalho democrático. Isso porque nós vamos ver que todas as etapas deste processo, desta metodologia de estudo do meio, ela é decidida coletivamente. Ele não é um projeto que vem de cima para baixo. Ele está dentro de uma perspectiva de um trabalho democrático. E, aliás, eu não vou contar essa história aqui, porque, senão, esse vídeo ia ficar muito longo. Mas, a proposta de estudo do meio, nós vamos encontrar a fundamentação teórica e histórica dele nos trabalhos de Frenet. Então, Frenet foi um dos primeiros a trabalhar com os seus alunos a prática de estudo do meio. Claro que, depois, ela vai vir para o Brasil, no começo do século, dentro da perspectiva da pedagogia anarquista, principalmente aqui em São Paulo, e ela vai ser proibida. Mas, enfim, isso já é uma outra discussão para um outro debate, para um outro vídeo. Mas vale muito a pena você se aprofundar sobre essa história. E é uma prática que envolve o desenvolvimento de diferentes saberes. Porque, como eu já falei, a sociedade se manifesta de forma interdisciplinar e não separado e organizados por caixinhas. Como ela é um trabalho interdisciplinar, nós podemos ter a colaboração de todos os nossos colegas, de todos os especialistas. Isso, obviamente, que eu estou falando no caso do Ensino Fundamental 2, do Ensino Médio, que envolve diferentes disciplinas, essa organização curricular que a gente tem dentro das caixinhas. Quando a gente trabalha no Ensino Fundamental 1, em que você tem a figura do pedagogo, em que o pedagogo trabalha de forma interdisciplinar, você tem os seus outros professores especialistas, como, por exemplo, no caso de arte, no caso de educação física, ou no caso de inglês, dependendo da sua escola, ou espanhol, enfim. Mas é importante que todos os professores envolvidos, ou a maior quantidade possível de professores envolvidos neste projeto, no estudo do meio, eles estejam presentes na elaboração e na execução deste trabalho com os seus alunos. Agora, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. Por quê? Porque isso envolve um planejamento. Não é só tirar da sala de aula. Eu tenho que saber o que eu vou fazer. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando eu pego, por exemplo, eu estou falando de habilidades aqui por conta da BNCC. E a BNCC é organizada por meio de habilidades. Quando nós listamos as habilidades, nós temos inúmeras habilidades. E como a sociedade, como a paisagem, como o espaço, ele é interdisciplinar por natureza, eu posso ter tantas habilidades, tantas tarefas, que ele acaba se tornando inviável. Por isso é importante, quando você planejar um lugar para levar os seus alunos, quando você planejar um trabalho, uma proposta de estudo do meio, você precisa ter bem claro quais são as habilidades e as tarefas que correspondem ao desenvolvimento daquelas habilidades e o que se espera especificamente especificamente que os alunos se apropriem diante desse estudo. Porque qualquer paisagem, qualquer espaço, ele possui a sua história, ele possui a relação com a ciência. Nós fazemos uso da língua portuguesa, da matemática, o que nem está aqui, mas a matemática, a arte, a educação física, a filosofia, a sociologia, enfim, a sociedade é interdisciplinar, o espaço é interdisciplinar. Então, muito cuidado na hora de fazer o seu planejamento para não criar um mega projeto. Muito importante, esse autor, Zabala, neste livro, A Prática Educativa, Como Ensinar, ele fala muito, e é uma referência muito importante aqui para nós, ele fala muito sobre aprendizagem de conteúdos. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo específico só explicando sobre o que são conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Você pode consultar esse vídeo. Inclusive, no vídeo falando sobre a sequência didática, eu também retomo as explicações sobre o Antônio Zabala. E, é claro, eu não poderia deixar de falar sobre ele no estudo do meio, porque é no estudo do meio em que nós vamos realmente concretizar e contemplar essas quatro categorias de conteúdos na prática, de uma forma ativa, de uma forma em que o aluno está produzindo o conhecimento e não a mera reprodução a partir de exercícios, a partir de leituras simplificadas. Então, eu preciso deixar registrado aqui a importância de se apropriar dessa literatura para confeccionar o seu projeto de estudo do meio. E só dando um pouco mais de ênfase, quando a gente pega Gardner, também tem outros vídeos, tem vários vídeos no YouTube e a própria literatura, obviamente, falando sobre o desenvolvimento das inteligências múltiplas. Quando nós trabalhamos de forma ativa com os nossos alunos, quando os nossos alunos se colocam na posição de produtores de conhecimento, de pesquisa, isto é, de um sistema ativo dentro do trabalho pedagógico, isso traz muito mais aprendizagens e articula muito mais inteligências. Então, o Gardner coloca aqui, por exemplo, inteligência musical, intrapessoal, espacial, naturalista, existencial, corporal, sinestésica, interpessoal, linguística, lógico, matemática. Então, dentro dessas categorias, dentro dessas inteligências de Gardner, uma proposta ativa de uma prática de estudo do meio em que nós vamos ver o passo a passo, ela articula muito mais inteligências, sejam elas quais forem, do que baseado apenas num ensino reprodutivista, digamos assim. Então, vale muito a pena. Quando a gente pega a BNCC, aqui tem apenas um exercício, aqui tem apenas um exemplo da BNCC. Eu peguei o primeiro ano, então observe aqui que é o primeiro ano, e listei alguns exemplos da BNCC em que nós encontramos a geografia. Então, aqui a habilidade 1, 3, 6, 7, 8, 9, você pode pausar o vídeo para poder ler com calma, mas todas essas habilidades da geografia, nós conseguimos desenvolver numa prática de estudo do meio em qualquer lugar. Não há um lugar específico, mas em qualquer lugar. Listando aqui essa prática de estudo do meio, acho que agora ficou melhor, listando essas habilidades para a prática de estudo do meio, e aí, obviamente, que eu, enquanto professor, vou planejar dentro do meu roteiro as atividades pré-campo, campo e pós-campo, que eu vou desenvolver para ajudar no desenvolvimento dessas habilidades. Mas isso não fica restrito apenas à geografia. Então, olha só, eu peguei o primeiro ano e aqui eu também encontro em ciências e em história habilidades que contemplam a BNCC. Eu não peguei as habilidades de arte, eu não peguei as habilidades de língua portuguesa, eu não peguei as habilidades de matemática, eu não peguei as habilidades de educação física, mas por que eu não peguei? Porque eu estou deixando essa tarefa para você, professor. Isso é só um exemplo. Eu consigo dar conta de todas essas habilidades, mais as de matemáticas, de língua portuguesa? Talvez não. Talvez sim, talvez não. Depende do seu planejamento. Quanto tempo você vai ter para desenvolver essas atividades, qual é o local, qual é o lugar que você vai investigar junto com seus alunos, quais são os procedimentos. Mas pode ter certeza que a maioria destes aqui a gente consegue contemplar em uma prática de estudo do meio. Pegue dentro do ano em que você trabalha, abra o mapa das habilidades da BNCC, verifique quais são as habilidades da BNCC, ou se o seu sistema de ensino tiver o seu próprio currículo, você pode listar quais são e ver como eles se contemplam. Isso é importante para o nosso planejamento. O nosso planejamento pedagógico deve vir antes, inclusive, da proposta para os nossos alunos, porque afinal de contas não é algo espontâneo do tipo, sei lá, não sei o que fazer, não tenho nada para fazer. Ah, gente, vamos fazer um estudo do meio? Não, peraí, não é assim que funciona. Eu preciso me planejar primeiro para depois construir essa proposta com os meus alunos. Então, eu já listei, eu já pensei o que eu quero fazer, aonde eu quero levar os meus alunos, então agora eu vou discutir com eles. Olha, meus queridos alunos, eu tenho uma proposta para a gente se aprofundar nesse assunto, para a gente trabalhar dessa forma, vai ser legal, vai ser bacana e tal. O que vocês acham? Vamos fazer uma aula? Vamos fazer um trabalho neste lugar? Então, colocar para eles o lugar em que nós vamos e por que isso é importante e como isso se relaciona com as outras disciplinas. Olha, vai ser muito mais legal, vai ser muito mais fácil a gente trabalhar com isso em campo do que preso aqui ao livro, a questões para vocês dissertarem ou assinalarem, enfim. Então, trazer essa discussão para os alunos para que eles entendam que é uma estratégia de ensino. não é simplesmente um rolê, não é simplesmente um passeio, é uma estratégia de ensino e tem método e tem técnica e surte muito mais resultados. Então, você listou lá, você listou e está conversando com seus alunos sobre as potencialidades de quais disciplinas vão contribuir para essa aprendizagem, quais são as habilidades que nós vamos trabalhar. Então, crie assembleias de discussões e de decisões junto com os seus alunos para que possa ter algumas propostas de lugar em que vocês vão poder contemplar com essas aprendizagens. Cada lugar tem um objetivo, cada lugar tem a sua especificidade. Então, se eu observar, por exemplo, essa foto aqui de cima, eu tenho um grupo de alunos que estão em uma praça e que aqui eu tenho determinados objetivos. Na segunda foto, eu tenho uma trilha, inclusive aqui sou eu há alguns anos, eu tenho uma trilha aqui com alguns alunos, com um grupo de alunos, em que nós temos outros objetivos. Então, cada lugar, ele vai me trazer uma expectativa e um processo de ensino e aprendizagem. E para que a gente possa realmente colocá-los nessa situação, a gente precisa problematizar, a gente precisa trabalhar um problema e que esse problema vai ser desenvolvido, discutido, debatido e investigado pelos nossos alunos. E isso vai gerar o interesse pelo objeto de estudo, o interesse pela pesquisa, de forma com que o meu aluno se motive e se engaje neste trabalho. Ainda no primeiro passo, a gente está construindo o planejamento do nosso estudo do meio, eu preciso fazer um levantamento e quando eu digo eu, estou falando nós, uma decisão coletiva, nós, os alunos, nós que estamos envolvidos nesse processo de pesquisa. Nós precisamos levantar o material teórico. Que material teórico? O material teórico sobre o lugar. Então, o que eu já tenho sobre aquele lugar? Eu tenho imagem de satélite que eu posso levantar pelo Google Earth? Eu tenho mapas que eu posso levantar e produzir junto com eles? Tem reportagens sobre esse lugar? Tem capítulos de livros? Livros? Eu não sei. Que pode estar relacionado a esse lugar? Ou assuntos que se relacionam com esse lugar? Então, colocá-los em situação de pesquisa, de busca para um levantamento prévio, um levantamento teórico daquilo que nós vamos encontrar neste lugar. Então, agora nós vamos passar para o planejamento das atividades. No primeiro momento, nós estudamos, nós estudamos do ponto de vista teórico, o levantamento dessas informações, dessas reportagens. Agora, no segundo passo, nós vamos planejar o que nós vamos fazer em campo. Então, eu vou fazer essas leituras, essas análises das imagens, das paisagens, vou fazer a leitura, e aqui eu posso fazer um fichamento dessas informações, das informações que são relevantes, eu posso fazer mapas de conceito, eu posso fazer mapas de conceito a respeito dessas informações. Quais informações preliminares? Características geográficas, históricas, físicas, biológicas, ambientais, urbanísticas, sociais, culturais, étnicas, religiosas, enfim, o céu é o limite. Dentro, lá do meu planejamento, eu vou colocar quais são as características que nós vamos levantar. Bom, vamos planejar a saída. A saída, com os nossos alunos, elas precisam ser muito bem planejadas. Então, quais são as listas de materiais que nós vamos utilizar em campo? É preciso construir uma lista. Então, eu vou levar lápis, borracha, régua, a caderneta com capa dura, a gente já vai falar sobre a caderneta, uma bússola, mapa, água, alimentação, se for o caso, o planejamento para paradas, em quais momentos nós vamos parar para comer, em quais momentos a gente vai poder comer. De repente, eu vou levar os meus alunos numa região preservada, em que não pode ter alimentação, não pode ter sujeira, enfim, a vestimenta adequada. Por que vestimenta adequada? Porque cada lugar é um lugar. Se você tiver uniforme, melhor ainda. Mas, por exemplo, quando eu levo os meus alunos para trilhas, eu tenho que deixar muito bem claro para não ir de chinelo. E eu tenho que falar, não vá de chinelo. Ou, está calor, mas não vá de bermuda. Por quê? Porque o mato é alto, porque pode ter inseto. Então, a gente precisa se atentar a essas características do lugar, aonde nós vamos levar e quais são as vestimentas adequadas. De repente, sei lá, eu estou fazendo algo mais voltado para a história, nós vamos entrar em algum templo religioso que exige um respeito maior. Então, isso tem que estar previsto. A questão do transporte, como nós vamos, como nós voltamos e o horário. Por que eu grifei aqui em previstos acontecem? Porque já aconteceu comigo de fazer uma saída com os alunos e o ônibus quebrar no meio da rodovia. O ônibus quebrar na rodovia, o celular estar sem bateria e aí a gente precisa criar meios para pensar que imprevistos acontecem. Quanto mais a gente planejar, menos imprevistos nós teremos. O caderno de campo, ele é extremamente importante. Eu vou até colocar aqui em tela cheia para poder mostrar direitinho. Caderno de campo. Esse daqui, meu companheiro de todas as aventuras, já está bem ensurrado aqui, mas cheio de anotações, cheio de desenhos. E o meu caderno de campo de capa dura. Mas não é só esse não. Tem outro também. Tem outro aqui, inclusive, mais estiloso. Mas por quê? Porque eu tenho essa prática de levar sempre os meus alunos. Então, todas as informações para o trabalho de campo, eu sempre faço uso desses cadernos. Esse daqui já está bem ensurrado, inclusive. Por que é importante a gente trabalhar com o caderno de campo? Qual é a importância, tanto assim, que ele tem? Primeiro, por quê? Filmar, fotografar. Hoje a gente tem o celular. O celular basicamente é um computador na nossa mão. Bom, mas ele não substitui o trabalho de campo. Por quê? Porque é ali no momento, é ali na hora que nós estamos em loco, que as ideias vêm na cabeça. E nós precisamos anotar. E é claro, por que da capa dura? A capa dura, porque nós estamos em pé. Nós estamos no campo. Então não adianta eu levar um caderno enorme, porque aquilo vai virar um trambolho, aquilo vai mais atrapalhar do que ajudar. Um caderno pequeno, um caderno que dê para carregar. Esses cadernos que eu uso, inclusive, eu levo dentro da minha bolsa, levo, carrego na mão. Mesmo que você fique com a monsoada, mas você não estraga o caderno, porque ele já é mais resistente. E é ali na hora do campo que nós temos as ideias. Quando a gente observa uma paisagem que nós estamos lá na hora, no lugar, e a gente faz o desenho, faz o croquis, faz as anotações, é ali que nós estamos passando por um processo pedagógico muito importante. Da observação, da descrição, da análise, da síntese que nós estamos fazendo sobre aquela paisagem. Nós temos percepções, nós temos cheiros, nós temos sentimentos que nem sempre a gente consegue registrar com um filme ou com a fotografia. é um procedimento, filmar e fotografar, é um procedimento, mas ela não substitui essas possibilidades de aprendizagem que nós temos com a criação dos cadernos. Aqui eu tenho dois exemplos, eu vou deixar várias bibliografias, várias literaturas para você poder consultar, de exemplos de capas, capas dos nossos alunos, para que eles construam o seu caderno de campo. É um caderno diferente daquele que a gente usa em sala de aula, é uma experiência sensacional, é uma experiência que vale muito a pena, se você nunca fez, faça. O caderno de campo, você já coloca dentro dele, dentro dessa construção do caderno, além da capa, que a capa, você pode sugerir um desenho, uma foto, relacionado ao tema do que vocês vão investigar em campo, e você já coloca impresso, enfim, já disponibiliza qual é o trajeto, os horários de pausa, os itinerários, os pontos de atenção. Então, ponto 1, no ponto 1 nós vamos observar isso, 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 registrar isso, isso, comparar isso, isso, e debater isso, isso, na parada 2, no ponto 2, então, cria esse roteiro dos pontos de atenção, porque não é surpresa, não é improviso, é planejamento. Você também pode disponibilizar mapas ou imagens de satélite no próprio caderno de campo, a síntese do lugar, as características de relevo, as características de hidrografia, as características culturais, ter ali material rápido de consulta já integrado no caderno de campo, roteiro de entrevistas, o que vai ser perguntado, o que não vai ser perguntado, lembrar dos procedimentos de entrevistas, caso seja um trabalho de campo que envolva entrevistas, então, não adianta chegar perguntando qualquer coisa, tem que ter uma preparação sobre isso, espaço para anotações, os desenhos, os croquis, então, isso, são itens importantes para constar no caderno de campo. Você pode, dependendo da quantidade de alunos, dependendo de como que você vai conduzir, nós vamos para o trabalho de campo em si, e você pode dividir essas tarefas com os seus alunos, então, criar grupos de estudos, quando eu digo que você pode, lembre-se que isso é uma decisão coletiva, então, você pode criar, junto com seus alunos, o grupo de entrevistas, o grupo de fotografia, o grupo de desenhistas, o grupo de cinegrafistas, delimitar o que vai ser observado em cada um desses grupos, quais são os pontos de atenção de cada uma dessas equipes, pode ter várias outras divisões, ou não, geralmente, a gente trabalha com os grupos de estudos, porque é mais fácil, você pode ter, por exemplo, um, dois, três, você tem quatro grupos, cada grupo é composto por cinco alunos, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, e cada equipe tem o entrevistador, 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 cinegrafista, 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 desenhista, 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 entendeu? Cada equipe tem o seu membro, de forma com que depois, a gente vai chegar lá, mas de forma com que depois eles organizem, eles façam a produção e a síntese dessa estratégia para poder apresentar os seus resultados, não é uma competição, não é uma competição, mas cada grupo de alunos vai ter uma percepção, não vai ser copia e cola um do outro, porque cada um entende o espaço de uma forma, e isso que é fantástico nessa prática do estudo do meio. Foi para campo, fez o que teve que fazer, fez lá a atividade, então assim, você viu que a parte mais tranquila é o campo em si. É importante prestar atenção, construir um roteiro? É, mas o campo tem esse procedimento. Se for necessário, deixa nos comentários, que depois eu gravo um outro vídeo só sobre estudo de campo, ainda que eu já tenha um vídeo aqui no canal falando sobre o trabalho de campo, mas é voltado para pesquisa científica. Você está trabalhando um procedimento de pesquisa científica com seus alunos, não se esqueça disso. E aí depois que nós voltamos do campo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tratar esses dados e sistematizá-los, que é o que nós chamamos aqui de pós-campo. Então você vai fazer as discussões coletivas sobre as impressões, as análises, os confrontos de ideia, o que nós podemos construir. Então assim, não basta só ir a campo, eu tenho que saber o que nós vamos construir. De repente, seus alunos podem propor um documentário, seus alunos podem propor um jornal, um blog, um Padlet, um sei lá. Então é importante colocar essas situações para eles, para que eles construam, eles deem a devolutiva. De repente, um grupo, cada grupo faz uma coisa de acordo com o seu interesse. Olha só, eu sempre estou falando de acordo com o seu interesse, de acordo com o que o aluno escolheu, de acordo com as suas conveniências. Por quê? Porque isso é uma prática democrática e não imposta com um roteiro fechado, com um planejamento fechado em que o aluno não pode nem olhar do lado. Bom, alguns pontos de atenção para a gente poder caminhar para as nossas conclusões. É uma prática dialética, não faça isso de cima para baixo, sozinho. A construção do roteiro, pelo professor, sem dúvida, é muito importante que você, enquanto professor, se posicione enquanto professor, mas não de uma forma de impor, mas o pensar pedagógico. Quem tem essa capacidade de pensar pedagógico e alinhar os conteúdos aos procedimentos e as atitudes é você. Não é o seu aluno. É por isso que ele está nesse processo de desenvolvimento. Você já passou por esse processo de desenvolvimento. Então, é claro, por mais democrático que seja, você, enquanto professor, faz uso da sua sabedoria pedagógica e conceitual para trabalhar com os seus alunos. Obviamente, mas o óbvio precisa ser dito, adequar as atividades à relação idade dos alunos, sempre levar em consideração aquilo que vai ser trabalhado de acordo com a idade dos seus alunos, o trajeto e as condições dos seus alunos. Então, pode ser, por exemplo, que você vai propor uma trilha, mas essa trilha não tem acessibilidade. Você tem um aluno cadeirante, e aí? Então, eu preciso pensar algo que envolva todos e não apenas alguns. Então, pensar um trajeto, pensar as condições de acesso, também é pensar na mobilidade de todos os seus alunos. E, muito importante, sempre tenha autorização dos pais. É um procedimento muito importante. Nós estamos retirando alunos menores de sala de aula, então converse com a sua gestão, converse com o seu diretor. Faça o projeto, apresente o projeto para os pais dos alunos. É muito importante envolver a família neste processo. Se você tiver, por exemplo, um ou dois pais que se voluntariem e acompanharem essa prática em campo, isso vai ser sensacional. Isso vai ser espetacular. Se você tiver a oportunidade de envolver nessa prática de estudo do meio pais, irmão mais velho, além de ser uma ajuda para você, também é muito importante para ele ajudar na condução dos seus alunos. Você já fez estudo do meio? Você tem essa prática de estudo do meio? Já conhecia essa metodologia de estudo do meio? Essa metodologia de ensino do estudo do meio? Eu quero ver nos comentários suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, suas experiências, aonde você já foi, como você já foi. Não fica com preguiça, não se esqueça de deixar o seu like e principalmente o seu comentário, porque eu estou aqui para aprender junto com você. E por falar em aprender junto com você, se você é professor do ensino fundamental 1, ou professora do ensino fundamental 1 e precisa se apropriar das habilidades da BNCC passo a passo nas aulas de geografia, não deixe de acessar pitaassessoriaeducacional.com.br barra cursos e venha saborear este curso, a geografia nos anos iniciais, entendendo as habilidades da BNCC passo a passo. São cinco módulos, cada módulo, um ano. São 56 aulas. Isso porque são 56 habilidades da BNCC. São 54 arquivos para downloads, 56 exercícios de reflexão que vai fazer você relacionar o conteúdo com a sua vivência para poder planejar e melhorar as suas aulas. É um curso 100% online, com certificado e um curso que eu tive o imenso prazer de produzir em parceria com a professora Tatiana Pitta. Aqui eu estou deixando uma lista no Saiba Mais. Eu vou deixar os links todos nas descrições do vídeo. Você pode clicar lá e ter acesso a vários artigos, vários procedimentos metodológicos, várias experiências e, é claro, eu quero saber a sua experiência. Eu espero que você tenha gostado. se você está comigo até agora, não se esqueça do seu like, indique este vídeo aos seus amigos, me desculpe pelo vídeo longo, mas ele teria que ser muito mais longo ainda, porque tem muita história para contar. Isso daqui é um resumão da prática do estudo do meio, uma prática que eu gosto muito de fazer e me sinto muito frustrado quando, às vezes, a gente esbarra em algumas questões burocráticas ou, eu diria, burrocráticas que nos impedem de tirar os alunos de sala de aula, porque, sem dúvida, a aprendizagem prática na vida, na observação, no cotidiano, ela é muito mais significativa do que a cópia de texto da Lousa. Nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço!